Quase que saindo da pauta Castelo Rá-Tim-Bum, hein? Caramba, tá chegando o seu momento, hein? Mas você matou todas as curiosidades que você tinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Não, não. Não? Não. Posso matar? Pode. E o túnel do mal? A gente nunca viu. Vocês nunca viram. Porque era gravado no seu estúdio. Entendi. Essa parte deles lá. E era tipo altinho, né? Porque eles faziam sentados assim, com o boneco manipulando assim. Era tipo um túnel suspenso, assim. Que massa. Era legal. Que doideira, que doideira. E aquelas cenas, tipo, do piano, daquela pessoa que pulava nas teclas e tal, que era tudo preto e branco? É. Era uma tela verde ali, que a gente falou, nossa, que legal! Não tinha nada, né? É mó triste. Porque as coisas assim, tipo, a caixa de música, que a gente não tem nada lá dentro, mas depois colocava, mas... Vocês ficavam... É. É, que nem o picadeiro, né? Total, o circo. Nossa, tinha medo daquele menino que fazia o circo, hein? Esse menino fazia aquela... Lembra aquela peça que eu falei, que eu fiz lá com a Cintia e com o Fred? Ele fazia essa peça também. Eu achava ele meio... Meio adulto, né? Meio mal, adulto, adulto. Não é? É, mas é. Ele tinha 35 já? Não. Tinha 12. Eu acho que sim, é. Então, respeitava o público. Eu gostava dessa parte também. Você lembra mesmo. Cara, foi a minha infância, irmão. Você não tá entendendo. Depois eu assisti o Ilha Rá-Tim-Bum. É que essa pauta com você... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Igual o Cruze, que também não vai funcionar, né? Vai. Vai. Que você fez. Faz aí o Disney Cruze. Disney Cruze. Tchau, tchau. Como que é? Tchau, tchau. Cruze, 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 tchau. Cruze, cruze, tchau. Não era ele. Vocês viram que... Eu tentei fazer como se fosse, mas ele não... Tentou plantar uma feitinha. É, ele não entregou, não entregou. É, Diego Ramiro. Isso aí. Mas teve algum convite pra fazer o programa? Cruze, não. Cruze, não. Na época eu tava apresentando o programa na cultura. O Turma da Cultura. Depois do Caçal da Timbum, terminou o Caçal da Timbum, eu fui pra SBT, fiz novela. Aí eu fiz... O que que eu fiz depois? O que que você fez no SBT de novela? Em 95... Eu nasci. O ano que você estava nascendo, o SBT, depois de Éramos 6, que fez um enorme sucesso... Fez. Foi mesmo. Eu lembro. Começou a fazer várias novelas uma atrás da outra. E era com elencos, assim, tipo, todos, que hoje são globais, sabe aquela coisa e tal. E eu fiz uma novela que chamava Razão de Viver. Que nome lindo. Razão de Viver. Que, na verdade, era um remake de uma novela dos anos, sei lá, 60, 70. Quase pícara, sonhadora. Quase isso. E aí, era um elenco ferradão, assim. E eu fazia um menino de rua, tipo, problemas com drogas, arma, tráfico. É um negócio pesado. Do Lucas Silvio Silva, é isso. Isso que era legal, interessante, do desafio, tipo, de tirar aquele estigma do bonzinho, sabe? Sim. E o elenco era... Sabe o que eu encontrei no elenco, nessa novela, que fazia, tipo, era quem me ajudava a sair da rua? O Guarnieri, que era o vô Orlando do Mundo da Lua. Ele era o personagem. Era uma novela que tinha, sei lá, Ana Paula Arósio. Uhum. Sei lá, Adriana Esteves. O elenco era Marco Rica. Era um elenco bem recheado. Um elenco forte, um elenco recheado. Nossa, Adriana Esteves. Luciano Amaral. A Adriana Esteves é sensacional, né? É. A Carminha, acho que é um dos personagens que todo mundo... Mais marcante. Por causa da vida, esquece. E você sabe que, antes da Carminha, ela tinha tido um período meio... É... Eu não queria falar deprê, porque parece que linka diretamente à depressão. Mas meio mal, assim. Porque ela tinha feito um outro papel e que não tinha sido tão bem visto. Uhum. E aí ela ficava meio assim e tal. E depois, quando veio, veio a Carminha. Nossa, e a Carminha é um negócio incrível. A Carminha foi incrível. É incrível. E ela faz, assim, muito bem. Muito bem. Marcou... Avenida Brasil é uma novela famosa internacionalmente. Cara, você tá doido. Você tá doido. A Avenida Brasil é muito foda. Ótima trama. Foi vendida pra um outro lugar. E aí eu fiz essa novela, com esse elenco legal. E aí eu voltei, porque a cultura me convidou pra voltar. Pra apresentar um programa pra jovens. Foi o primeiro programa que eu apresentei na minha vida, assim. É, começou pelo seu lado apresentador. Era tipo um programa livre. É. É, sabe por quê? Não, tô brincando. Não, mas sabe por quê? Fez o programa livre. Sabe por quê? Porque lá na cultura tinha o Matéria-Prima. O Serginho Groisman, ele sai da cultura, que é o Programa Matéria-Prima, porque ele é convidado pelo Silvio Santos pra apresentar um programa jovem, que era o Programa Livre. Depois ele sai e vai pra Altas Horas na Globo. Mas o Matéria-Prima era mais ou menos o que é o Programa Livre, que é mais ou menos o que era o Altas Horas. O Matéria-Prima voltou, você viu? Voltou. É com o Rafael Cortez, né? Com o Rafa. Só que uma pegada diferente, né? Exato. Uma pegada diferente. Que tem um pouco a ver com o Matéria-Prima lá no começo do Serginho Groisman. Sim. E aí, eles tinham que substituir um programa para jovem. Aí pegaram... Era um programa livre, porque banda todo dia, um assunto diferente todos os dias. Isso você já tava com quantos anos? Dezoito, por aí. Uns dezoito, dezenove. Aí foi o primeiro programa que eu apresentei na minha vida. E depois daí eu comecei a apresentar e não mais atuar. Atuei bem pouco, assim. Você preferiu apresentar? Hoje eu prefiro apresentar do que atuar, sabia? Porque, assim, o processo... Você tem de convite, do filho. É, eu ia fazer o... O processo de atuar é bem desgastante, assim. Não dá pra ser uma coisa... Eu não consigo hoje, acho, fazer uma coisa... Tipo, viver só disso, sabe? E apresentar eu gosto muito também. Não que eu não goste de atuar. Mas é que é desgastante atuar, de certa forma. Os processos, laboratório de personagem, etc. Criação de personagem. Sabe? Essas coisas. E as pessoas acham que é só chegar lá e falar uns textos decorados. Mas não é assim. Ah, é? Não é. Dá pra fazer, assim. Fica uma merda. Mas dá pra fazer, se você quiser. Eu não quero, porque eu nem assisto as coisas que eu faço, porque eu sempre acho que tá ruim. Você achava essa atuação ruim? Eu não acho que é boa como poderia ser. No Mundo da Lua, do Lucas Silva, do Pedro, do Lucas Silva, tipo... Eu acho que pra uma criança naquela época que não tinha referência de criança atuando, você fez muito bem. Não. Eu acho que é bom. Ah, é, né? Era chato, né? Ah, é, né? Ah, é, né? Tem umas mães que chegam pra mim hoje e ainda falam assim... Aquele Lucas Silva, era uma mimadinha, né? Mas era mesmo. Era. Mas é um processo meio que eu prefiro apresentar. É engraçado, né? Porque aí, na verdade, eu tô mais acostumado hoje a apresentar. Eu atuei depois, eu fiz algumas coisinhas, mas... Basicamente, hoje eu apresento só, né? Uhum. E você foi pra um lado mais geek e também esportivo, né? Depois. Total. Porque acabou esse Turma da Cultura, eu comecei a apresentar programa de videogame. Eu apresentei alguns outros programas no meio do caminho, que são programas curtos, que duraram um pouco. Tipo quais? Eu quero saber tudo. Acesso total. Era um programa pra portador... Era um programa pra treinar, ou então pra capacitar pessoas... Ou então te preparar pra receber um deficiente físico. Por exemplo, na sua casa, pra receber você, se você é professora na sala de aula. Como é que você lida, por exemplo, com uma criança, que é um cadeirante, que chega na sala de aula. Você vai lá, pega a cadeira e bota a cadeira, bota a cadeira na frente, bota a cadeira atrás. Você auxilia a criança na hora de ir pra fazer um xixi. Como é que você vai cuidar? É sonda, não é? Como que você tem... Era um programa focado nisso, entendeu? Era mais informativo. Não, era total, assim. Então, tipo, tratando de patologias, como, sei lá, mielomeningocele e a paralisia cerebral, sabe? Umas coisas assim. Totalmente diferente do que eu tava fazendo, que era de jovem, falando um dia de sexualidade, no outro dia falando de esportes ou ainda não. Sim, mas foi importante pro seu crescimento enquanto artista ali, né? E aí, em parceria, eu fui pro SBT, esse programa era no SBT. Em parceria, eu comecei a trabalhar com produção no SBT, porque eu tava me formando em rádio e TV, e aí eu queria ter uma experiência também, trabalhando em produção e tal, não sei o quê. Tchau, tchau, tchau.